Olá, um abraço para você que se liga aí com a gente em mais uma tabelinha. Estamos aqui no segundo episódio desse quadro, mais um produto do Tempo Esportes. E agora sim, com bola rolando, né Fred Jota? Um abraço! Um abraço, você abre ainda bem. A Copa começou e começou quente, não é não? Começou quente, né? Muita coisa para a gente falar, muitos assuntos. Zebra passeando na Copa. Por falar nisso, vamos começar com ela, né? A Zebra, a Argentina entrou em campo, 2x1 para a Arábia Saudita. Três gols anulados da Argentina, muita reclamação, muita polêmica e no final deu a Arábia 2x1. Pois é, uma surpresa que derrubou muito bolão por aí, né Ceaba? Muitos apostaram, inclusive, e isso pode mudar não só a aposta de bolão de muita gente, como pode mudar também o desenho da Copa a partir de agora. Porque uma eventual eliminação ou até uma classificação da Argentina em segundo lugar, muda muito a questão dos confrontos. Eu peguei uns números, Ceaba. 69% de pós-de-bola da Argentina. Era esperado. Era esperado. Né? O que eu acho que faltou? 15 finalizações a 3 para a Argentina. A sensação que eu fiquei é que a Argentina achou que resolveria esse jogo quando ela quisesse. Ah não, fez 1x0, gol de pênalti do Messi, primeiro argentino a marcar gols em quatro covas do mundo. De repente a bola não começa a entrar, começa a administrar o jogo e quando menos se espera, em poucos minutos a Arábia virou, golaços inclusive, uma zebraça, está naquele pacote de zebras histórica. Histórica, isso. Histórica, uma zebra histórica. A questão é o seguinte, eu vou perguntar para você uma coisa, isso mexe com os nervos da Argentina? Com certeza, eu acho que sim, eu acho que mexe com os nervos da Argentina. A gente viu um Messi totalmente apagado nessa partida, esperava-se muito do Messi. Claro, como sempre, o Messi é o cara da Argentina, é o capitão do time, é o principal jogador da seleção argentina. Agora, o Messi contra a Arábia Saudita não jogou nada. A gente esperava um Messi muito mais proativo, um cara criando, um cara encostando. Ele fez o gol de pênalti, claro, e até uma imagem preocupou muito no dia anterior à partida, inclusive, não sei se isso acabou interferindo no rendimento do Messi. O tornozelo dele não é que estava inchado, não, estava uma bola de sinuca. Então, acaba que eu não sei se isso interferiu no rendimento do Messi. Mas a gente viu uma Argentina bem dependente do Messi e o Messi muito abaixo do que se esperava. E a Arábia Saudita, em contrapartida, jogando com muito coração, com muita garra, com muita vibração. Os caras dando sangue dentro de campo. E dando pancada também. E dando pancada. Bateram até na sombra. Pois é. Fica aí essa questão, esse desenho das chaves que esse resultado pode impactar demais. O que não impactou foi o nosso segundo assunto nesse ano. Sim, o segundo assunto foi, aí sim, as favoritas que entraram em campo e confirmaram esse favoritismo. Temos a França, que ganhou de 4x1 da Austrália pelo grupo D. A Inglaterra, que venceu o Irã 6x2. Uma goleada pelo grupo B e pelo grupo A, a Holanda, que venceu o Senegal por 2x0, as três estreando com vitórias. Vitórias já esperadas, né? Esperadas e cada uma construídas de uma maneira, cada uma construída de um jeito diferente, você abre. A Holanda penou para vencer o Senegal. E aí até uma questão engraçada, né? O tempo inteiro, né? A gente analisa, a gente pensa, a gente estuda. O que tem de bom no Senegal, além do Mané? O goleiro Mendy entregou a rapadora nos dois lances que decidiram o jogo. A Holanda poderia também, a gente poderia também estar falando aqui de uma derrota da Holanda. Esse jogo da Holanda, ele é importante porque ele cruza exatamente com o jogo da Inglaterra. Grupo A, grupo B, eles se enfrentam na segunda fase. Se a Holanda tropeça contra o Senegal, ou se a Inglaterra tropeçasse contra o Irã, muita coisa poderia acontecer naquele chaveamento que eu acho muito importante para a gente começar a desenhar essa Copa. A França e a Inglaterra, assim como a Holanda, mas de uma maneira diferente, fizeram o que tinha que ser feito. Entra em campo como favorito e vence. E para não deixar dúvida, aí no caso de França e Inglaterra, com goleada. Sim. Em relação à Inglaterra, a defesa é muito lenta. Se o ataque brilha, é leve, o Harry Kane joga demais, abre espaço para os jogadores que jogam do lado. Abre espaço para quem faz o papel de nove, quando não é ele mesmo que está lá. Ele não é só aquele jogador que finaliza, que vai para o gol. Ele arma, cria, põe na cara do gol. É um senhor jogador. Vai ter jogador. Fica essa luzinha acesa em relação à Inglaterra, a questão de defesa lenta. Uma defesa que tem que ser mais firme. É boa no jogo aéreo, mas é pesada. Isso fica como alerta. E a França, você mantém a França como favorita ou não? Não. Olha, olha, olha. Até nós falamos sobre isso no primeiro episódio do Tabelinha, né? E eu falei sobre isso também outras vezes por aqui, né? Nos produtos do Tempo Esportes, da Rádio Super. A França veio aos trancos e barrancos, né? Perdendo vários jogadores. E o corte final do Benzema, aí sim, para mim, foi... A gente viu a Austrália saindo na frente, inclusive, no jogo contra a França. A França não teve tanto trabalho assim, mas também a Austrália, vamos combinar, que não era o adversário mais complicado para a França penar para chegar aos quatro. Não. A França fez o jogo dela e com certa facilidade chegou ao placar. Eu acho que a França vai longe na Copa, claro, primeira fase, sem dúvida, mas eu retiro o meu favoritismo à França. Eu não tiro tanto, não. Mbappé, Griezmann, Camavinga, Lohri no gol, são jogadores importantes. Giroud. O Giroud, que não fez gol nenhum. Ele fez dois gols. Né? Na Copa de 2018, o centroavante campeão sem fazer gol, fez dois gols nessa partida de estreia da França. A gente vai para a nossa terceira tabelinha, você abre? E aí a gente pode falar de quem pode atrapalhar a França, que me decepcionou um pouquinho, que foi a Dinamarca. Foi a Dinamarca. A Dinamarca, dos dois empates, né, nos outros jogos aí, Grupo D e Grupo C, pelo Grupo D, a Dinamarca empatou com a Tunísia por 0x0 e pelo Grupo C, o México e a Polônia ficaram também no 0x0. E no jogo aí, o Ochoa, no jogo do México, né, Ochoa, 37 anos, Ochoa que está na quinta Copa do Mundo dele, pegou um pênalti, defendeu um pênalti, né, batido pelo Robert Lewandowski, que foi eleito aí, é o atual detentor de melhor jogador do mundo. É mais um que começa sem marcar gols, né. Três pênaltis defendidos com a camisa da seleção mexicana já, são 17 pênaltis defendidos na carreira. Belo goleiro, Ochoa também. Ochoa, ele é o jogador de Copa do Mundo, né. É, é o senhor Copa do Mundo. O senhor Copa do Mundo. Inclusive, essa marca de cinco Copas, ele iguala vários outros jogadores com essa marca, é um recorde, e ele pode ser um fator diferencial. O que a gente tem que analisar nesse Grupo C, você abre? México e Polônia estão no grupo da Argentina. Sim. Que vira a primeira rodada com a Arábia Saudita em primeiro, México e Polônia em segundo, Argentina em último. Quem diria, hein. A Argentina faz um jogo decisivo contra o México. E aí, logo contra o México, né. Que já vai chegar, sabendo dessa pressão que está toda nas costas da Argentina, é mais uma pressão para o Messi, é mais uma questão para o Messi resolver. E ele, às vezes, ele se abate muito com um resultado ruim, a gente vê a expressão dele depois da derrota contra a Arábia Saudita. O Messi passa uma impressão que sente muita pressão, né. Exatamente. Ele sente a hora que ele é pressionado, que precisa dele, que ele é o cara, ele fica branco ali, você vê que... E sabe o que que eu fico chateado? Porque eu imaginei que o Messi, depois de ter conquistado a Copa América, chegaria um pouco mais leve em relação ao tipo de pressão. Só que aí agora é a pressão para ele ganhar a Copa do Mundo. Então, isso pode ser um problema. Em relação à Dinamarca e Tunísia, é o grupo da França, a França abre com uma certa tranquilidade dentro do esperado. A Dinamarca foi colocada por várias e várias pessoas como uma das principais candidatas à surpresa da Copa. Inclusive por mim. Inclusive para esse que está aqui do meu lado. O que se viu a princípio é que não é tanto surpresa assim. Esse 0x0 abriu um olho ali, ó. Será que a Dinamarca vai brilhar ou não? O grupo permite que dê para administrar, porque tem Austrália e tem Tunísia, mas ainda joga com a França. É, agora no caso aí, só para fechar esse assunto aí, no caso do México e Polônia, você falou que é o grupo da Argentina, o México pega a Argentina e depois encerra contra a Arábia, né? E aí, ou seja, teoricamente um jogo mais tranquilo. Você já tem um ponto da primeira rodada, vai para a segunda rodada, empata com a Argentina, vai para a última rodada. Precisando de uma vitória ou até de um empate, dependendo do que pode acontecer, a vida do México está mais ou menos, depende do que acontecer contra a Argentina, né? E lembrando que a Polônia, em tese, em tese, é favorito contra a Arábia Saudita, o que pode complicar a Argentina também no último jogo. É, Argentina, abre o olho aí, viu? Mas, vamos pular aqui, Fred, vamos para o próximo. Mais uma tabelinha, mais uma tabela. Mais uma tabela aqui, ó. Agora em relação às braçadeiras dos capitães aí. Mais uma polêmica envolvendo seleções da Europa, principalmente, né? E a FIFA, né? A FIFA proibiu, é um embate político isso aí, né? A FIFA proibiu o símbolo One Love na braçadeira dos capitães, que seria usado, pelo menos, por sete capitães de seleções europeias. Na verdade, esse símbolo, o One Love, é um símbolo que tem um coração pintado, né? Em listras de seis cores, o número um ao centro da imagem. Ele não é bem o símbolo direto, específico, da bandeira LGBTQIA+. Ele é considerado mistura de cores retratadas, diferentes raças, simboliza diferentes raças, identidade de gêneros, orientações sexuais. Ou seja, ele engloba tudo. E a gente viu na abertura da Copa do Catar, uma, vamos dizer assim, né? Uma pregação de igualdade, de respeito, de tolerância, que a gente sabe que não acontece, né? Pois é. É uma pena, é uma braçadeira de capitão. É uma coisa desse tamanzinho, né? E aí é o seguinte. Originalmente, a Inglaterra, por exemplo, foi uma das seleções que se posicionou a respeito disso. A federação inglesa toparia pagar uma multa para usar a braçadeira. Mas aí a FIFA disse que daria cartão amarelo para cada capitão que usasse isso. Aí, primeiro jogo da Copa, o Harry Kane entra, tum, amarelado. Na Copa são dois cartões. Para ficar fora da prova. Ou seja, ele já entraria pendurado. Aí não faz sentido, a punição esportiva ia ser pesada. Sim. Por mais que eu ache completamente absurda. Completamente absurda. E a FIFA orientou a entrar com faixas com dizeres já pré-determinados. Não o racismo, por exemplo, o que a UEFA, por exemplo, usa na Champions League. Eu achei completamente, mas completamente sem necessidade. Completamente sem necessidade. Aliás, passa uma impressão, e aí vai me desculpar sinceramente, passa uma impressão que a FIFA é conivente com tudo isso. Porque se a FIFA é contra o uso de um símbolo que é contrário a essa discriminação, a toda essa discriminação, não só de gênero, mas de racismo, de tudo mais, passa uma impressão que a FIFA é a favor disso, então, né? Porque se não pode usar, por quê? E várias polêmicas pequenas, coisas pequenas, coisas que poderiam não render tanto, sabe? Por exemplo, tem até, aí já fugindo um pouco também, a questão do canarim pistola, que foi vetado aí. Não só o canarim pistola, mas todos os mascotes das seleções. Por que o mascote não pode ficar ali, não pode entrar? Por que o mascote não pode entrar dentro do campo, gente? Qual o problema disso? O mascote vai assassinar alguém, vai entrar com a metalhadora, vai fazer uma confusão. O mascote entrou com a seleção, fez a festa, tchau, saiu. Qual o problema nisso? Aliás, tem uma coisa que me incomoda muito no futebol moderno. Eu não sou desses amantes, ah, futebol antigo, blá, 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 é o melhor. Não, eu acho que cada época é só época e beleza. Mas em relação a uma coisa recente que faz parte do futebol de um tempo pra cá, Ceato, as arenas já são todas iguaizinhas. Quando você bate o olho, às vezes, até que no futebol brasileiro mesmo... Não sabe nem aonde que é o jogo. Pera aí, deixa eu entender aqui, onde que é esse jogo? Já fica uma coisa muito pasteurizada, né? Sim. Aí não pode isso, não pode aquilo, não pode entrar o mascote, tem que ter um número X de crianças pra entrar com jogadores, falando de maneira geral, não só na Copa do Mundo. Essa pasteurização do jogo me incomoda. Me incomoda muito. Me incomoda. E eu acho que é uma coisa tão boba, tão pequena, que poderia agregar o espetáculo e que não vai fazer a menor diferença negativa na coisa. Por que não? Qual que é diferente? Ter o canarim lá ou não? Pelo amor de Deus, eu estou falando do canarim aqui, porque foi o caso mais recente. Mas o mascote da Alemanha, da França, da Argentina, qual o problema? Será mesmo? E a faixa de capitão também, gente? Enfim. Falando do canarim... Pois é. Vamos pular aí? Vamos tabelar aqui. Vamos tabelar. Seleção brasileira, então, próxima da estreia, né? Seleção que estreia contra a Sérvia. E o Tite já mais ou menos definiu o time, né? Ele fechou o treinamento, os últimos treinamentos aí, mas a turma acaba dando um jeitinho. Então, provavelmente a seleção vai com o chamado três atacantes, chamado esquema com três atacantes, né? Com o Rafinha, o Richardson, o Neymar e o Vini Júnior. No caso, o Neymar fazendo um pouco mais de armação, de mais de criação, um pouco mais pra trás e tal. E aí, gostou? Olha, é uma escalação ousada. Em vários momentos chegou a ser cogitada, inclusive, a entrada do Fred. O Fred foi pro banco, é. Pra reforçar um pouco esse meio de campo. Basicamente, o time seria Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandre, Casemiro, Paquetá e o Neymar fazendo a função um do dez. Rafinha e Vini Júnior pelos lados e o Richardson centralizado. É uma formação ousada, no bom sentido. Eu gosto da formação. Acho interessante. Tem várias seleções, vários times que a gente acostumou a ver jogando dessa forma. A Inglaterra, que fez seis no Irã, joga com três atacantes. Jogou o Kane, jogou o Saka por um lado. Quando entrou o Grealish, Grealish pelo lado, Foden pelo lado. A Inglaterra tem essa opção. Rashford entrou no segundo tempo. Sempre o Kane com mais dois jogadores. Mesão Malt, que é um jogador de meio que também chega ao ataque. É uma situação até semelhante. Porque o Paquetá chega no ataque. O Neymar, obviamente, não sei nem de falar, chega no ataque também. Velocidade pelos lados do campo. Na Inglaterra, por exemplo, tem o Sterling, que é um jogador que joga tanto pelo lado como consegue chegar e entrar dentro da área. Um gol na Inglaterra foi assim. Estou falando da Inglaterra dando uma espelhada para o pessoal entender um pouco mais. O Neymar pode ser um jogador que joga pelo lado. O Vinícius Júnior é um jogador que pode entrar... Jogando pela beirada, por um lado e para o outro. E pode entrar dentro da área para concluir. O próprio Richardson faz muito isso. Joga pelo lado e aparece na área para concluir. É usado, é interessante. A questão é da marcação. Porque o Paquetá é um jogador que, nessa função, vai ter que voltar um pouquinho mais para segurar a onda lá atrás. Não é muita dele, né? Não é muita dele. O Paquetá é um cara mais ofensivo. Um jogador que encosta mais na frente. Vai ficar o Casimiro e só vai sobrar para ele. Pois é. Aí é importante a gente lembrar de uma situação aqui. A Sérvia não é uma seleção qualquer. Sim. Volto a falar aqui do Mitrovic, artilheiro do Fulham na Premier League. Jogador de peso, jogador forte. Um jogador que vai trombar ali com o Thiago Silva e com o Marquinhos. Não é mole marcar o Mitrovic. Estou citando ele, mas assim, é uma seleção que dá trabalho. É uma seleção que se classificou com méritos para essa Copa. Não precisou de passar por repescagem para chegar à Copa. É. É uma situação que... O Tite tem essa seleção muito na mão, né, Ceaba? Desde 2016, sabe usar as peças que tem. Está treinando. Treinou no Catar. Treinou aberto, treinou fechado. Então, obviamente, um técnico competente sabe o que ele está fazendo. Fica essa ressalva. Essa escalação aqui também é, por enquanto, obviamente que ela não é oficial, né? É uma escalação que foi... Muita gente que conseguiu assistir ali para uma frestinha, um drone, sei lá como, está sendo colocada como provavelmente será esse o time que o Brasil estreia. Mas pode ser claro que tem uma mudança ou outra. Vários desses jogadores aqui a gente sabe que serão titulares. Provavelmente todos. Eu acho que o time é esse, inclusive. O Fred realmente vai para o banco, começa aí a Copa do Mundo no banco de reservas. Exatamente. Falando em brasileiros, vamos para a nossa última tabela aqui. Falando em quem começou a Copa do Mundo também, né? Os dois brasileiros, os dois árbitros brasileiros escalados para a Copa do Mundo também já estiveram em campo, o Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio, com atuações um tanto quanto distintas. Pelo menos pela opinião pública, né? Pela classificação aí dos dois, os dois em campo. Um, o Rafael Claus apitou a Inglaterra, seis, Irã, dois. E o Wilton Pereira, que apitou a Holanda, dois, Senegal, zero. O Rafael Claus, inclusive, entrou para a história da Copa, viu? É o técnico que deu mais acréscimo. É o árbitro, né? É o, perdão, é o árbitro que deu mais acréscimos na história de um jogo de Copa do Mundo. Vinte e quatro. Vinte e quatro minutos. Beleza que o goleiro do Irã tomou uma pancada e teve que sair no início. Isso parou um pouco, mas foi um excesso. O primeiro tempo teve 14 minutos de acréscimo. E mais 10 no segundo. Passou um pouquinho da conta, não passou não? Passou. E eu acho que a ida dele ao VAR é uma coisa que a gente vê aqui muito no Brasil. Às vezes é muito desnecessário. Sim. Acho que essa dependência do VAR não traz uma sensação de segurança da própria arbitragem. Eu acho, acho que você acha também, que os caras às vezes estão usando o árbitro como o VAR como muleta, né? Tranquilamente. Olha, eu estou em dúvida aqui, eu vou lá ver e tal. São lances, a gente está vendo há pouco tempo aqui, um lance puxando, quase arrancando a camisa do jogador, o árbitro vai no VAR. Aí, peraí, né, gente? A vida inteira nós vivemos com o árbitro sem VAR. Agora, de repente, tem o VAR para ajudar, não é para apitar, não. Então, tira o árbitro e deixa o VAR apitar. E outra coisa, teve um pênalti claríssimo no Maguire, no início do jogo, o jogador do Tunísio agarra o Harry Maguire, pênalti semelhante ao que foi para o argentino, que o Messi... Na verdade, ele marcou, ele não marcou esse pênalti no Maguire, o Rafael Claus. Não marcou. Mas depois, no final, ele marcou um pênalti para o Irã, num lance igualzinho. Semelhante, puxando a camisa e tal. Mas aí que são os pesos e medidas diferentes, né? Então, a tabelinha também tem cornetada, viu, gente? E já o Wilton Pereira Sampaio, que apitou a Holanda 2, Senegal 0, teve uma atuação mais discreta, deu dois minutos de acréscimo no primeiro tempo e nove minutos no segundo tempo, foi mais comedido. O tempo para sair o segundo gol da Holanda, né? Foi nesses acréscimos aí do Wilton Pereira Sampaio. De qualquer forma, já estava ganhando por 1 a 0, né? Acabou saindo o segundo gol, mas a atuação passou discreta, ele chamou pouca atenção, não precisou usar o VAR. Então, o Wilton Pereira já teve uma atuação aprovada. O Rafael Claus, mais ou menos. Exatamente. Chegamos no fim dessa tabelinha? Chegamos, chegamos no fim dessa tabelinha, então. E a gente volta, você fica ligado aí com a gente, que sempre temos novidades aí. Teremos mais tabelinha, episódio 3. Episódio 3, já falando sobre a estreia do Brasil nessa Copa do Mundo. Exatamente. Depois do Brasil estrear contra a Sérvia, então fique ligado que a gente já fala tudo sobre essa partida e muito mais sobre a Copa do Mundo. Beleza? Beleza. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até o próximo. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento EstrelaBet.com Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas.